Depois de uma noite bem dormida, forças renovadas, acordei, tomei banho, li a palavra de Deus, orei ao Senhor pedindo direção e fui comer o cuscuz. Me abastecer para ficar forte, saudável, sair para a rua para resolver as coisas. Bora lá ver o porcelanato. Gente, estou eu aqui de novo. Segundo dia, hoje esse piso tem que sair, gente. A Dala Bernardina de Vila Velha foi a escolhida para começar o dia. Tomara que eu encontre o meu porcelanato aí. Venham comigo, amigas. Eu confesso que estou com um friozinho na barriga. Bom dia. Eu vou dar uma olhada ali nos pisos, tá? Pode ficar à vontade, se quiser adiantar a minha ajuda. Tá, não, qualquer coisa eu te chamo. Tá bom. Tá bom? Prefiro olhar com calma, sozinha, porque eu vou demorar. Tá bom. Tá? Caso você queira a legenda de confissional depois também, tem a arquiteta que é a Thais, tá? Conheço ela. Eu fiz um lançamento aqui. Ei, tudo bom? Eu vou dar uma olhadinha aqui de novo, com calma. Tá bom. Tá bom. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Comprei o porcelanato da cozinha Gente E eu comprei o porcelanato da área Coisa simples, gente Não é coisa cara, não Mas enfim, comprei Graças a Deus Vou pra casa agora Uma semana sem vir aqui Quando eu venho o pessoal fica todo feliz Credo Eu hein Não vou nem sair pra comprar meu porcelanato Meus amores Ai, eu quero almoçar também Ai, eu cheguei na hora boa Na hora de comer Cuidado Ai, que saudade Ai, que saudade Você tá pra panho Mãe de vermelha Ih, tá pra panho O que eu ia falar pra você? Não, Maura Não pode sujar as coisas Você vai dar outro pra ela, né? Eu sei cortar Ah, ela vai te dar outro Ah, ela vai te dar outro então Ó, eu vou botar a comidinha aqui na colher Aí Você vigia Que eu vou voltar daqui a pouco Pra dar na boca de vocês, tá? Tá bom? Tá bom Não deixe ninguém comer Eu vou virar pra cá Vou virar pra cá Não deixe que eu tô voltando já pra dar comida a vocês, tá? Né, bonequinho? Olha, bonequinho barba Eu vou dar comida às meninas, tá? Algum rato comeu Algum rato tá comendo comida das meninas? Mas, gente do céu Assim não dá, não Não fui eu Não fui eu Deixa eu ver sua boca Nossa, que bocão Ó, vou colocar outra colherzinha Vou colocar outra colherzinha aqui Você vigia, enquanto eu vou ali Não comam, hein? Vigia que tem algum cachorrinho comendo a comida de vocês, hein? Tem algum cachorrinho comendo Eu tive que passar aqui na Gisele Porque ela teve um imprevisto E eu teria que ficar com as meninas Aí eu aproveitei pra almoçar Dar almoço às meninas Lavar a louça pra ajudar ela Deixar adiantado Que pra ela com as três meninas não é fácil sozinha A Isabel não pode ver a gente descalça Que corre lá e pega o calçado da gente A maior fofura Eu não quis mostrá-la porque ela só estava de fraldinha Pessoal, esse dia foi muito bom Graças a Deus Eu consegui comprar parte do porcelanato Falta só alguns detalhes Eu consegui ajudar a Gisele Que pra mim é muito importante Ó, o porcelanato vai chegar segunda ou terça-feira E eu vou estar filmando pra vocês, tá bom? Dei bastante like no meu vídeo, amigas Um beijo, espero que vocês tenham gostado